Traficantes de uma favela na zona norte do Rio se exibem em redes sociais e dentro de uma comunidade com fuzis e carros importados. A ostentação não para por aí. O baile funk que acontece todo fim de semana na região também funciona como espécie de ponto de venda de armas e drogas. A reportagem é do Daniel Penafir. Favela da Cidade Alta em Cordovil. Durante a noite, traficantes procurados pela polícia circulam livremente pelas ruas. Aqui, eles fazem uma pequena reunião para falar sobre a venda de drogas. Além dos entorpecentes, é possível ver as armas da quadrilha. São vários fuzis. Numa das imagens aparece o traficante Rogério Cortez Duran, o Bigu, um dos chefes do bando. Agora o vídeo é de um baile funk que acontece todos os sábados na favela e chega a reunir cerca de 15 mil pessoas. Mais uma vez, traficantes exibem armas sem o menor constrangimento. Animados, eles chegam a dançar com os fuzis para o alto. Segura a polícia, o baile funk da Cidade Alta é usado por traficantes como uma espécie de balcão de negócios de armas e drogas entre bandidos de diversas comunidades do Rio de Janeiro e até de outros países. Esse comércio acontecia no Complexo da Maré, mas como a comunidade foi ocupada recentemente pelas Forças Armadas, a atividade criminosa migrou para a Cidade Alta. Nas redes sociais, bandidos da comunidade se exibem. Fotos de traficantes armados podem ser encontradas com facilidade. A ousadia é tanta que este homem posa com um fuzil e um carro importado. Esta mulher também exibe um fuzil. Toda a estrutura criminosa da Cidade Alta é comandada de dentro da cadeia pelo traficante Carlos Henrique dos Santos Gravini, o rato, preso em Bangu 3. Na última semana, um duro golpe para a quadrilha. Bigu, que aparece no início desta reportagem, foi preso. Com ele foram apreendidas drogas e uma pistola. Ponto para a polícia. Mas mesmo assim, com tantas armas nas mãos de criminosos, a guerra ao tráfico na Cidade Alta está longe do fim.